Meus queridos companheiros e companheiras de Pernambuco, meus queridos companheiros e companheiras de Paulista, é um prazer poder estar conversando com vocês e é muito mais prazer ainda estar podendo conversar com meu companheiro Sérgio Leite, nosso futuro prefeito de Paulista. Bem, a história do Sérgio vocês conhecem mais do que eu. O Sérgio é fundador do Sindicato dos Policiais Civis, o Sérgio foi vereador duas vezes, foi deputado estadual, está no quarto mandato como deputado estadual e é a terceira vez que é candidato a prefeito de Paulista. Paulista, que é a quarta cidade do estado de Pernambuco, 320 mil habitantes, merece um prefeito de qualidade, merece um prefeito bom e merece um prefeito do PT. Mas eu queria aproveitar para ter uma conversa bastante séria com os meus companheiros de Paulista, porque Pernambuco passa por um momento de desenvolvimento que possivelmente Pernambuco nunca tenha conhecido nada igual. Ou seja, Pernambuco tem recebido indústria automobilística, tem recebido estaleiro, tem recebido refinaria da Petrobras, tem recebido uma quantidade enorme de indústrias e Pernambuco merece, porque durante muito tempo Pernambuco foi perseguido. Não é à toa que Pernambuco é tido como um estado rebelde e, portanto, o governo federal quase nunca gostou de Pernambuco. Ou seja, nós tivemos um momento em que a coroa portuguesa pegava os pernambucanos que queriam independência, prendia e levava para a Bahia para matar. Ou seja, quando eu entrei na presidência, eu falava é preciso a gente recuperar a autoestima do povo pernambucano. E começamos a fazer investimento no estado de Pernambuco e começamos a trabalhar, a trabalhar. E Pernambuco é hoje um dos estados que recebe mais investimento de todo o Brasil. E, obviamente, que isso vai chegar a Paulista. Mais de menos dias, Paulista vai, sabe, ser beneficiária desse desenvolvimento. E, por isso, a importância de você votar no companheiro Sérgio Leite para prefeito. Porque seria muito importante que vocês dessem uma oportunidade de um companheiro como o Sérgio administrar Paulista quando a gente tem uma presidenta do PT. porque, certamente, nós iremos fazer muito mais, iremos fazer melhor do que os outros fizeram. Iremos provar que é possível cuidar das pessoas mais pobres. Melhorar a saúde, melhorar o transporte, sabe, melhorar a qualidade da água. Resolver o problema de habitação com o programa Mercado Minha Vida Número 1, com o programa Mercado Minha Vida Número 2. Sérgio, o povo está esperando que você fale. Me diga uma coisa, como é que está a nossa campanha paulista? Olha, a campanha está muito boa. A gente vem liderando as pesquisas desde o começo, né? Nas ruas, o apoio maciço da população. Nós estamos com 12 partidos apoiando, mais duas coligações que também vieram nesse momento. Estamos com vários ex-prefeitos, com várias lideranças importantes e históricas da cidade. E acreditamos que essa vez agora vai. Eu acho que já disputei duas vezes anteriormente. Nessa campanha, nós estamos liderando. Me preparei para ser prefeito, conheço os problemas da cidade, tenho um projeto de governo para a cidade. E paulista é uma cidade grande, uma metrópole com mais de 300 mil habitantes e que precisa de alguém com capacidade, com competência, que tenha dedicação para fazer paulista ocupar o espaço que ela merece. É uma cidade grande que precisa ser desenvolvida. Como é que você vai tratar a questão da saúde? Olha, a saúde de paulista está abandonada. São 40 postos de saúde praticamente desativados, não tem o mínimo de atendimento. Nós vamos ampliar os programas de saúde da família, vamos recuperar os 40 que estão desativados, recuperar a unidade mista, fazer uma maternidade em paulista que não tem, criar o centro de saúde da mulher e já requerir ao ministro da saúde uma UPA para instalar na área das praias. Porque paulista é uma cidade grande e só tem uma UPA que não dá vencimento ao atendimento das pessoas. Então vamos fazer com que a saúde seja prioridade, seja uma das melhores saúdes da região metropolitana. E a questão do transporte? Olha, o transporte de paulista tem outro problema. Uma cidade grande que tem a passagem mais cara da região metropolitana, apesar de estar a 14 quilômetros do Recife, o jovem de paulista que precisa trabalhar, ele é discriminado em Recife e Olinda porque a passagem é mais cara, ele tem que mentir, botar o endereço de um parente para poder trabalhar. Nós vamos fazer um sistema de transporte onde o trabalhador seja respeitado, colocar a passagem única num convênio com o consórcio metropolitano, a passagem do anel ar para que qualquer trabalhador de paulista possa trabalhar em qualquer cidade da região metropolitana pagando uma passagem única sem ser discriminado. E ainda respeitar o transporte alternativo, fazer uma negociação com eles no sentido de garantir o acesso a todos os bairros da cidade, que hoje é muito difícil. Bem, meus queridos companheiros e companheiros e companheiros de paulista, eu acho que vocês viram o recado do nosso futuro prefeito Sérgio Leite. Ou seja, não só ele conhece a cidade, como tem programa, e mais importante do que o programa que ele tem, é que o PT tem história para provar de competência, para cuidar dos problemas de paulista levantado pelo nosso futuro prefeito Sérgio Leite. Eu queria pedir para vocês que no dia 7 de outubro levantasse com a certeza de dar o voto no companheiro Sérgio Leite para que o paulista tenha de verdade um bom prefeito. Muito obrigado.